Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender bolinhas de pérolas, bem fácil, bem rápido e bem fofinha. Espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar nalho 40, aqui é porque tá nem outro negocinho enrolado, mas aqui é 40. Isqueiro, tesoura e pérolas número 8. Eu peguei aqui, ó, 80 centímetros de nalho, mas vai sobrar, viu? Pega o patear um pouquinho menos, porque vai sobrar. Vou passar aqui, ó, número 8 essa pérola. Uma, duas, três. Na quarta pérola, vocês vão aqui, ó, entrelaçar. Ficando assim. Uma de um lado. Uma do outro. Pego mais uma. E vou entrelaçar. Uma de um lado. Uma do outro. Peguei mais uma aqui e vou entrelaçar. Já tem três florzinhas, né? Três florzinhas aqui. Vou pegar agora uma pérolazinha de um lado. Uma do outro lado. Aí, eu vou vir aqui, ó. Vou passar meu fio aqui, ó. E o que que eu vou fazer aqui? Amarrar. Só isso, ó. Aqui eu vou amarrar. E a bolinha de pérola está prontinha. Olha que coisa mais fofa que fica, ó. Vou fazer aqui vários nozinhos. E a bolinha de pérola está pronta em um minuto. Aqui dá pra fazer chaveiro, dá pra fazer várias coisas. Esse nozinho aqui duplo, pra ficar mais seguro, ó. Ó, que bonitinha. Vou fazer mais um nozinho. Agora, eu vou pegar esse fio aqui e vou passar aqui por dentro, ó. Só pra esconder esse nozinho. Ó. Escondi o nozinho aqui dentro. E eu vou deixar esse fio, porque eu vou ver depois o que que eu vou tá fazendo com essa bolinha. Acho que eu vou passar aqui, ó. Na próxima bolinha, ó. Pronto, pra prender mais, ó. Vou vir pra essa de novo. Vem pra essa aqui, eu faço mais um nozinho. Eu vou deixar esse fio assim grande e não vou cortar, porque eu vou ver o que que eu vou fazer ainda, né? Aqui dá pra fazer brinco, dá pra fazer chaveiro. Ó que bonitinha. Esse aqui ainda eu vou colocar mais algumas coisas. Não vou deixar o chaveirinho assim, morto, né? Olha, que fofura, gente. Então, é isso. Um beijão pra vocês. Espero que tenham gostado. Depois eu vou cortar esses fios. Se eu fizer um chaveirinho, depois eu vou mostrar pra vocês. Tchau. Tchau.